E vamos lá, esse é só o acústico de Fernando e Franco, vai! Ó, vai! Ouça bem, ó! Olha aí! Os meninos que estão endoidando, São Paulo e Goiânia, e Goiás, ó! Vai, vai! Olha aí! Aí, valeu! Agora vamos mudar! Vamos mudar para eles, com a banda! Olha a banda maravilhosa! Mais de 25 mil pessoas nesse jogo de São Paulo, aí, ó! Volta no ar, vai lá! Olha a banda! É o que eles vão fazer no IA de hoje, vamos tocar a track da banda que você tá vendo aí, ó! É a banda deles, olha! Olha lá! Ó, interagindo com o público, ó! Ó! Vai, 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 Fernando e Franco! Agora, eles vieram de São Paulo direto pra fazer um show em Amarante, no Maranhão, olha aí, ó! Olha, ó! Essa aqui é a banda que vai onde está do IA de hoje, com o Fernando e Franco! Essa banda aí, com essa iluminação do meu amigo Jean, da sonorização, olha aí, ó! Vai, ó! Vai! Vai! Eita, meu amigo! Meninos bons, né, rapaz, olha aí, ó! Sucesso! Agora, se tá acontecendo um probleminha aí, fazer um probleminha legal pra ele, mostra a foto do Fernando e do Franco, olha, ó! Peraí! Você acha que ele parece com o Safadão? O Eric Safadão, será que parece? Hein? Pois estão fazendo aí, hoje o Brasil tá bopando com a história! Esse é o Fernando e é o Franco! Hein? Hein? Esse é o Fernando! Diz que é a cara do Safadão! Vamos botar isso ali, por viu? Eita, meninos pesados, que vão encerrar o show hoje no Dia dos Pais! Será? Agora, peraí, nesse link eu quero postar a foto do meu amigo Arione Diniz, nesse link, por gentileza! Arione Diniz, espero que você tenha aterrissado com a paz do Senhor! Em São Luís do Maranhão, Taiveirinha, não é não? Me espero hoje no IAT! Todos os convites das Óticas Diniz estão nos shoppings! Pátio Norte, São Luís, Rio Anil, Shopping da Ilha, duas lojas no Monumental, uma loja no Tropical e na Rua Grande, Ótica Diniz e as emissoras de rádio, tudo mostrando que os convites estão nas Ótica Diniz, o maior grupo de Ótica do Brasil! E por falar nisso, eu quero agradecer, primeiramente, a TV Difusora, o Sistema Difusora de Comunicação, porque a pegada do zumbido, para o ano, vai para 21 anos, nasceu aqui! E, pegada dos pais, 6 anos, pegada das mães, 5 anos! Obrigado ao meu querido diretor executivo, Manuel Lopes, obrigado ao meu amigo Albérico Correia, nosso diretor comercial, a toda essa galera aí do comercial, conosco, financeiro, comandado pelo Glaube aí, ontem foi o aniversário da minha amiga Pauliana, né? Um beijo, Pauliana! Amo você, espero você lá, entendeu? Ao nosso superintendente Zeca Pinheiro, grande abraço! E agradecer as emissoras, que todas as vezes... Não, Zé, pode trazer a mídia para cá, porque as emissoras são nossas cois-mães! Elas todas são nossas cois-mães, não é não? Cada um tem aqui, tem acolá, é band, é recor, é globo, tudo é cois-mã, não é não? Não é não? Tudo são concessões, não é não? A todos vocês que nos apoiam nisso, um beijo, um abraço, Eu quero abraçá-lo de percê lá hoje, no Yacht Club de São Luís, Por isso que eu vou chamar de novo, eu vou chamar de novo, Fexa dos Pais, não esqueça, está na hora de ir ao shopping e adquirir o convite desse tamanhozinho Para levar o papai para ser feliz, joga no ar! Vem aí, Festa dos Pais! Sexta, dia 10 de agosto, a partir das 21 horas, no Yacht Club de São Luís, O sertanejo da dupla Fernando e Franco Todo o romantismo de Fernando Reluz E o grupo Cantinho do Choro Com a participação especial da sofrência do cantor Márcio Guimarães Festa dos Pais É sexta, dia 10 de agosto, no Yacht Club de São Luís Convites à venda nas óticas Diniz dos Shoppings e da Rua Grande Pois não, boa tarde, Zé Cílio, me chamo Manuel de João de Deus Mando um alô pra minha família, sou eu, tamo ligado Cadê a nossa, o cartão SINC, aquele cartão SINC O cartão SINC, ele está na crítica da onda Porque por apenas 10 reais, parece, bicho, bobagem Você investe na sua saúde com direito a uma estrutura médica e paramédica Olha aí, ó Hoje, 5 de agosto, foi o Dia Nacional da Saúde, já passou Olha, tem clínico? Tem Tem geriatria? Tem Precinho fácil de encaixar no seu orçamento 4009-3888, né? Eita, meu amigo Paulo Bray, tô esperando com a dona Ângela, viu? Com o Paulo Bray de Júnior Tem nutricionista? Tem Cadê a baby, graça baby? A graça baby da toda neném Mais neném do que nunca, né? Não lá na Coama Eita, graça Fala aí, ó Mais uma Rua de Santana, a outra Rua Grande E aí da Coama Graça baby Tudo de lindo e maravilhoso pra deixar a família feliz, né não? Pra deixar a família feliz, né não? Eita, vamos lá, vamos chamar aqui Você quer chamar o Bora Vê? Ah, você quer transacionar? Então, vamos assim, ó Vamos transacionar Joga no ar, vamos lá Comércio lucrativo Une inimigos na Síria Rapaz, você vê Eu não sei nem o que é que vai rodar O lucrativo é porque une os inimigos Quando parte pro lucro pra ganhar grana Aí todo mundo se une, né não? Rapaz, a humanidade é desse jeito Joga no ar, já vê Em uma Síria fragmentada pela guerra em vários setores concorrentes Verduras, petróleo, sacos de açúcar e outras mercadorias Cruzam as linhas inimigas Graças a acordos entre beligerantes Em transações que faturam milhões de dólares O regime de Bashar al-Assad, rebeldes, extremistas e forças kurdas Estabeleceram laços com obscuros homens de negócios Para tirar proveito dos pontos de passagem A travessia de Moreque entre a província de Idlib Controlada por jihadistas do Hayat, Tahir al-Shan e rebeldes E a de Hamah, nas mãos do regime Talvez seja das mais emblemáticas A passagem foi aberta graças a comerciantes Que tem ligações com o regime Eles agiram para que a estrada fosse aberta Agora os veículos atravessam diretamente entre nós e o regime Todos os dias açúcar, botijões de gás e peças de reposição para carros Chegam de áreas controladas pelo governo A região de Hamah, antes de cruzar Moreque para entrar em Idlib Em sentido contrário, importações da vizinha Turquia Chegam aos setores pró-regime Segundo Sorani, as transações são gerenciadas por um único homem de negócios Cujo nome não menciona Segundo uma fonte nos territórios rebeldes Este empresário, a quem apelidam de Goar Paga as forças do regime Pelo menos um milhão de dólares a cada poucos meses Para usar exclusivamente a rota que leva a Moreque E fixa os percentuais pagos em cada posto de controle do regime na estrada Até chegar ao ponto de passagem Do outro lado de Moreque, os jihadistas impõem suas próprias taxas E monopolizam o comércio de açúcar Impostos em cruzamentos ou pontos de verificação Afetam os preços e aumentam o preço final do produto Os acordos existem inclusive nas regiões sitiadas Durante o cerco do regime aguto oriental Um único homem controlava tudo o que entrava na região Morredin Almanfush Ele era o único autorizado a diversos produtos revendidos a preço de ouro Na localidade onde os moradores morriam por falta de comida e remédios Morredin Almanfush